E no primeiro prêmio da extração especial de ano novo do Total Lake Show, tivemos uma Fiat de Toro 0km no valor de 160 mil reais, mais duas motos, CG 160 Start, dois ganhadores começaram em 2023 já com a vida nova do Total Lake Show. Estou aqui com o Vitor Peixoto, com o Prona Regional, Henrique Jorge. Cara, qual a sensação de entrar um ano assim, ganhando? É muito gratificante, principalmente que veio de inesperado, a gente não espera ganhar uma coisa como essa, eu comprei despretensiosamente, o meu pai sempre comprava, né, dessa vez ele não pôde comprar porque ele viajou, enfim, e eu fui comprar dessa vez e acabei sendo sorteado. E foi a primeira vez que você comprou? Foi sim, eu comprei dois, um para marcar junto com a minha namorada, sendo que como foi depois do ano novo, a gente não conseguiu acordar para marcar direito, né, aí recebi a notícia depois, o programa já tinha passado, fiquei muito feliz com a notícia, realmente, vai me dar muito bom. Sensacional! Sua moto zero está aqui, veio direto da concessionária para cá e os 80 mil reais, o que você vai fazer? Já tem planos? Não sei, eu não sei, eu vou pensar em entrar dentro de um carro, coisa assim, vamos ver o meu futuro, o que eu posso fazer com ele. Vitor, recado de quem comprou pela primeira vez e ganhou no Totalec, qual é para quem está te vendo agora? Gente, não desista do prêmio, meu pai que comprava sempre, ele não desistia, sempre comprava, acredite que dá certo sim. E o Totalec é de verdade? É sim, é de verdade. Agora a hora boa, entregar a premiação do Vitor Peixoto, que comprou na Regional Henrique Jorge, está feliz com o Totalec Show, primeiro chave da Moto CG 160 Starts zero quilômetro e também o cheque de verdade, o valor de 80 mil reais. Está aí, Vitor. Faz a festa aí, a gente comemora a gente. Palmas que ele merece. Teve sorte também aqui na Regional São Cristóvão, mais um ganhador do primeiro prêmio do Totalec Show, dividindo o Fiat Toro zero e duas CG 160 Starts. Cícero Alves, está aqui comigo. E aí, Cícero, tudo bem? Tudo bem. Como é que foi para você? Estava marcando domingo, né? Estava marcando domingo. Estou domingo, eu marco. Cícero, sua Moto zero está aqui, veio direto da concessionária, como a gente sempre deixa claro, que tudo aqui no Totalec é zero quilômetro de verdade. E os 80 mil reais que vão chegar para você, o que é que vai vir de bom por aí? Reformar minha casa, está pesquisando muito, reformar minha casa. É um sonho realizado? É um sonho realizado. Ô, pergunta, aqui é de verdade mesmo? É de verdade. E a pessoa, se bem souber, compre, que é verdade ganhar. Eu ganhei. Vamos lá fazer a felicidade de mais uma pessoa aqui no Totalec Show. Lembrando, dois ganhadores dividindo o Fiat Toro zero no valor de 160 mil e duas CG 160 Starts. Daqui cheque de verdade, da Caixa Econômica Federal no valor de 80 mil. Cícero pode receber o seu cheque e vai receber também a chave dessa moto zero quilômetro. Parabéns, comemora com a maior premiação do Ceará. Palmas que ele merece. Totalec Show, Totalec Show. E aí E aí